Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal Amor e Consciência. Hoje vamos falar sobre meditação. Oh, como é gostoso falar sobre meditação. O que é a meditação? É a ausência dos pensamentos discursivos. Essa desculpa falar assim, essa tagarelice que nós fazemos dentro de nós, porque muitas vezes tagarelamos. Ai meu Deus, eu tenho que pagar a conta amanhã. O que será de mim se eu não fizer isso, fizer aquilo? Então tudo isso gera energias negativas. Nós precisamos então, não basta só raciocinar, não basta só ler, é preciso meditar. A meditação, ela precisa ser conhecida e executada. Nós precisamos executar a meditação. Como que a gente medita? Existem várias maneiras de meditar. Eu tenho uma simplesinha, que é a ausência dos pensamentos discursivos. Passo isso direto aos nossos amigos que passam na nossa terapia quântica. Porque a nossa meditação é a meditação que já vai atingir o quântico. O que significa isso? Meditação no quântico. Segundo a física quântica, tudo que é a partir do microscópio, microscópico, vai passando para o outro lado. O outro lado seria, neste caso, falando sobre a espiritualidade. Então, para atingir a meditação, para que tenhamos um equilíbrio, afinal temos um corpo físico ainda na Terra, sofremos muitas e muitas intempéries de ordens psicológicas, físicas, de todas as maneiras, sabemos muito bem disso. Então precisamos fazer o quê? Temos uma válvula de escape. Não podemos fugir da nossa natureza evolutiva, da nossa natureza espiritual, que somos espírito, vírgula, que temos um corpo. Então é preciso, neste caso, que a gente medite. A yoga, por exemplo, tem um excelente tipo de meditação. O budismo também tem. Várias outras religiões também têm. Então, mas neste caso aqui especificamente, eu convido você, quando chegar em casa, a meditar. Como é que você faz isso? Desculpa, quando você chegar na hora de dormir, você senta, pede licença, e procura ficar absolutamente quieto. Vai vir um monte de pensamentos, etc. Não tem problema. Aos poucos você vai limpando, limpando, limpando. Depois de anos com afinco, eu consigo brecar os meus pensamentos. Hoje eu consigo ter a minha mente meditativa. Mesmo andando na rua, andando de carro, conversando com pessoas, eu estou sempre ligado no meditativo que está dentro de mim. É uma interligação quântica. Então, é uma conexão que eu tenho entre nós, eu aqui, na Terra, com o corpo físico, a mente cognitiva, os nossos pensamentos discursivos, com o profundo que já existe dentro de nós. Então, mas isso é treino. Porque não basta só você ter grandes conhecimentos de várias coisas sem você praticar, no caso, a meditação. Convido também a fazer a meditação com música. Quantas e quantas e quantas e quantas músicas que existem várias, centenas e centenas por aí na internet tem. Você coloca um fonezinho de ouvido e você começa a escutar essas músicas tão gostosas. Não são músicas convencionais, mas são músicas que vão atingir alguma frequência de tal maneira lá, porque nós temos frequência. Vamos falar isso num outro vídeo. Frequências em hertz. E aí nós vamos ver, vai ser atingido no âmago do espírito aquilo que você precisa passar. Então, a meditação é muito importante. Se você é interessado, se você é interessada em melhorar a sua vida, ter uma vida de equilíbrio, uma vida mais de paciência, de mais tranquilidade, de mais tolerância com você, com as pessoas, eu convido você a meditar. Então, para atingir o quântico, é preciso que a gente se prepare primeiro, ou leia bastante, ou vai se preparando. Eu só estou dando aqui umas dicasinhas bem leves, e aí você vai começar a se preparar, tá bom? Não esquece de dar o joinha lá no meu canal e passar para os seus amigos e parentes, tá bom? Paz e luz ao teu coração. Até o próximo Momentos de Amor e de Consciência. Amor e de Consciência 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 Amor e de Consciência